Música Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar Mais belo que o ouro do sol nado a te mirar Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar quão meigo é Jesus Mas face a face no teu lar eu te verei Jesus A estrela resplendente da manhã é minha luz O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus Suave e doce é o cheiro que só vem de ti Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar quão meigo é Jesus Mas face a face no teu lar eu te verei Jesus Se mágoas vem me perturbar o bálsamo ele tem Me doma nos teus braços e assim descanso bem Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar quão meigo é Jesus Mas face a face no teu lar eu te verei Jesus Mas face a face no teu lar eu te vei Jesus E aí Ele é o que eu jamais previ Tchau, tchau.